Alô galera, aqui quem fala é o ADD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like Se você não provoca por dentro de todos os babados Demorei, mas cheguei, não tirei nada Mas haverá sinais Ai, pois é, a gente foi fazer mais procedimentos e amanhã sumirei novamente Porque tem mais papato, patrocínio boy, magia E bora lá gente, vem também a pedido de uma chuchuquinha Que ela está precisando de ajuda, gente Vou deixar um comentário dela aqui fixado Ela é de São Paulo, é mãe solo E está passando por uma situação difícil Ela disse que não quer dinheiro não Mas se alguém morar perto dela e puder ajudá-la Vou deixar o comentário fixado aqui, tá gente? Pois é, bora falar de São Antônio Ontem me lembro de quem me mandou Que ele estava postando as indiretas lá no Facebook No Instagram dele, né gente? Dando a entender que a vida, ele largou tudo A mortomia pra trás E a vida que eles estão vivendo hoje É a vida que eles escolheram Largaram tudo, luxo, glamour Pra viver na necessidade Foi a escolha deles Aí falando, ah, não sei o que Os rastejantes que rastejam De uma zoa de cobra, né? De uma zoa de cobra A minha títica me fala Dedê, é uma tireta Eu falei assim, eu não vesti essa carapuça aí não, gente Porque primeiramente Escolheu coisa nenhuma Escolheu coisa nenhuma Muita gente está culpando a mãe da Sol Dizendo que ela que encheu os ouvidos da Sol Né? É... Ofereceu mundos e fundos e barracas E quando chegou lá não era nada disso Mas a Sol E o Tucci não são nenhuma criança não, gente Se alguém da tua família Tu tem uma vida estabilizada Chega assim, não, bora lá pro... Pra cidadezinha pequenininha Que eu vou te emprestar uma barraca Tu vai largar Trabalho em fábrica, em empresa Tudo certinho Num lugar que tem trabalho Tem lugar pra tua filha estudar Fazer a faculdade Fazer um curso Começar a trabalhar Um jovem aprendiz Pra ir pra um lugar que não tem nada Tu vai? Não, né? Eles foram porque quiseram Ninguém tem culpa não Dois cabeças de vento Dois véi Cabeças de vento Pronto, acabou E não escolheu coisa nenhuma não Quem vai largar o conforto Com o apartamento Com o piscina Todo mobiliado Não sei o que, não sei o que Pra viver num lugar Que não tem nem armário Pra botar as panelas Num monte de madeira Me poupe Se poupe E não escolheu Peste uma zoa de cobra Que rasteja Quem serviu a carapuça, gente? Só falar pra ele Melhor rasteja que rolar Pronto, falei Passada Aí veio Gravar um vídeo Chechelento, né? Comida Dois panelando Um panelão de arroz Um panelão de uma canção Só serve pra comer, né? Tem um boca pra comer Gente, o tanto de comida Que o povo faz lá Pra três pessoas É o tanto que eu faço aqui E meu marido Leva marmita São quatro crianças Crianças não, né, gente? Pequenininho Só tem a Camille, né? O resto é tudo Tem dois homens Rapazes E um de treze anos, né? E meu marido Ainda leva marmita É a quantidade É a quantidade que a sua faz De comida É pro povo Que te caça Porque ali o povo Só pensa em comer Aí Foi mostrar aquele Aparador lá Sei lá Aparador lá, né? Foi fazer Ficou até melhorzinho Do que tava antes Aí no final do vídeo Vem eles de indireta de novo Aí a gente tá vivendo a vida Quem escolheu Quem não gosta A sol, a sol Toma de pirona Sem água Que desce a margana Mulher, antes de soltar indireta Tu vai dar uma hidratação No teu cabelo Que tá mais seco Que o deserto do Saara Os bichos Vais desses Solta indireta Manda direta logo, gente Indireta É coisa pra adolescente Pra tua filha Ah, me poupa E se poupa Por isso que eu falo Que é cabecinha de vento Aí apareceu o tio lá Tudo na aba dos tios Tio, 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 né? Se tem algum emprego É porque o tio arranja Se tem algum bico É porque o tio arranja Tanto no vídeo da polêmica, né? O Tute deu a entender Que vai plantar cacau Porque ele falou assim Tio, não vai dar certo O negócio de cacau Horta de cacau, sei lá Porque a sol Vai me dar prejuízo Que a sol tava comendo os cacau lá Os cacaus Porque eu vi que o plural É cacaus Então já tá querendo Fazer uma plantação de cacau É isso mesmo? Vai virar agro? É agro, gente? É agro que o México planta? Não sei Nesses babalhas Eu não entendo Passada e engomada Agora o Tute é agro Passada e engomada Então é isso, tituquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo, nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima